Olá, tudo bem? Eu sou o Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Hoje estamos aqui no Centro de Irassema, comemorando o 7 de setembro, Dia da Independência, uma festa bonita. A primeira vez que estou fazendo desfile cívico à noite. Estou aqui com o prefeito Celso Gomes, primeira-dama Lana, Evaristo Magalhães, vice-prefeito, e sua esposa. Nós estamos fazendo aqui essa matéria para mostrar a clareza e a lindeza desse lindo desfile à noite. Pela primeira vez. Celso Gomes, boa noite. Como que é fazer cerveja? Para a primeira vez à noite, né? Aqui em Irassema. Boa noite, Celso. Boa noite, prefeito. Boa noite, Francisco Filho. Boa noite a todos da TV Irassema. Boa noite aqui à primeira-dama Lana, ao nosso vice-prefeito Evaristo, à minha amiga Andresa. Boa noite a todos os secretários que estão aqui presentes. Bom, pela primeira vez a gente está fazendo esse desfile à noite. A população nos pediu e alguns organizadores das escolas também nos pediram. E de vida pela manhã é muito quente, principalmente para as crianças. E hoje nós estamos fazendo a noite, comemorando esse 7 de setembro, mais um do nosso país. Um país que tem sua democracia cada vez mais fortalecida. São 201 anos de independência do Brasil. Então, é uma nação que constrói o seu alicerce principal, baseado na democracia. Então, a gente está aqui para comemorar esse 7 de setembro, importante, para que as nossas crianças e os nossos jovens possam entender o que foi esse passado, né? Como se construiu o nosso país. Que é importante a gente saber um pouco da história do Brasil, né? Passar para as gerações seguintes. E dizer da importância desse evento aqui na nossa cidade. Onde a população participa, né? Gosta de ver. Então, vai ser um desfile muito bonito aqui das nossas escolas. E eu fico feliz da que a gente está participando hoje, né? E comemorando também algumas obras que a gente conseguiu para o nosso município. Tivemos com o nosso governador, Helmão de Freitas, juntamente com o parceiro Leonardo Pinheiro. Em que o governador liberou todas as obras, todos os projetos que a gente levou lá. Inclusive, um é dessa avenida aqui, da Gevasolando. Onde nós vamos tirar esse asfalto e fazer um piso intertravado. Vamos fazer o posto da cidade, asfaltar várias ruas da cidade. Fazer uma praça na caixa d'água. Pedir a areninha da caixa d'água também, né? Entre outras ações. Então, a gente tem o que comemorar nesse setembro. E eu quero aqui dar um viva para a nossa democracia, para o nosso povo. Especialmente para o brasileiro Ceará e Irassema. Celso, só para as pessoas entenderem. Hoje você conquistou uma banda própria de Irassema. Com todos os instrumentos, está completa. Já aqui na sua gestão, já tem essa banda completa. Também é pela primeira vez que Irassema tem uma banda completa também, não é isso, Celso? Exatamente, uma banda completa. Aqui eu quero agradecer o nosso maestro Roberto Lobo. Que fez um trabalho magnífico junto a esses jovens. Nossa banda aí está realmente, como diz o cearense, a coisa mais linda de se ver. Então, a gente fica feliz de resgatar essa banda, a banda Albatiza Tavares, que tem história no nosso município. E vai participar do desfile. Inclusive, todas as solidariedades da prefeitura, a bandinha está participando. Então, eu também gosto muito. Acho que é muito bom resgatar a cultura da nossa cidade. É um trabalho social, tira os jovens, os jovens aprendem, participam. Então, é um projeto belíssimo que a gente apoiou desde o início e hoje é uma realidade. Obrigado, Celso. Estamos aqui também com o vice-prefeito, estamos aqui também com o vice-prefeito Evaristo Magalhães, sua esposa, que está participando desse belíssimo evento. Boa noite, Evaristo Magalhães. Como é falar hoje, sete de setembro, hoje, como eu estava falando com o prefeito Celso, dá belíssimo trabalho, que ele conquistou essa banda, entre outras coisas que tem feito pela cultura dos nossos jovens aqui em Irassem mesmo. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite à TV Irassem. Eu queria saudar aqui meu companheiro Celso, meu companheiro de luta, nosso grande prefeito, a primeira-dama Lana, minha esposa Andresa, a vocês da imprensa. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a democracia do nosso país, parabenizar a população de Irassem, as escolas, os estudantes, estudantes, porque é um ato de democracia, um ato que tanto nós lutamos para estarmos hoje aqui, à noite, primeiro ano, de 201 anos de democracia no nosso país. Democracia fala mais alto. E eu e Celso, com o destino de Irassem, estamos fazendo esse primeiro ato à noite, como o nosso prefeito falou, com a bandinha, o Batiza Tavares, através do maestro Lobro, todas as escolas, a secretária de Educação, Ress Cláudia, secretário de Cultura, Edna e Jânio. E melhor, Celso falou que Irassem está no caminho certo. Estamos trabalhando incansavelmente. Celso falou aqui das obras do governador, lá nos Bastiões, já está quase concluída a areninha, estrada dos Bastiões, vai vir muitas obras adutoras. Irassem hoje se transformou num canteiro de obras da gestão Celso e Evaristo, quadra poliesportiva, mercado público, vai vir asfalto. Então, Irassem, viva a democracia! Estou há 32 anos na política, participando ativamente da democracia de Irassem, estou junto com Celso, para que nós possamos, até o final de 2024, entregar ao povo aquilo que nós prometemos, que só falta uma das etapas das nossas promessas de política, são as casas populares. Mas com o presidente Lula, com o governador Elmano, nossa primeira-dama, nós vamos fazer uma grande gestão, não tenho dúvida disso. E o povo de Irassem vai saber reconhecer disso. Queria saudar também aqui a minha esposa Andresa, que está ao meu lado. E sem essas mulheres, nós não estaremos aqui fortemente apoiando a população de Irassem. O de mais, um abraço e viva a democracia do nosso Brasil e do nosso Irassem. Viva! Música 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 Estamos aqui acompanhando o encerramento do desfile cívico aqui de Irassem, no Ceará. Juntamente aqui, prefeitos aos gomes, vereadores, autoridades locais e juntamente com as crianças participando desse desfile, dessa linda festa que está fazendo aqui hoje, aqui em Irassem, no Ceará. Desfile cívico que está encerrando com muita gente, multidões, pessoas acompanhando pela primeira vez à noite. E isso tem sido bem inédito, uma coisa bem bacana, as autoridades locais, crianças, pessoas das calçadas, das ruas assistindo, o lindo desfile cívico que está acontecendo o encerramento agora aqui na cidade de Irassem. Estamos chegando aqui em frente à prefeitura municipal, onde vai ser feito o encerramento do desfile cívico aqui da cidade de Irassema. Isso aí é até inédito, uma festa bonita, uma festa que tem sido acompanhada de populares e autoridades aqui locais da cidade de Irassem, no Ceará. Música